Oi, minha gente, meu coração tá aqui, que tá um dente mole de criança, cê não tem noção. Oi, o Akumar de mim é uma prima minha de Moçoró Jurema. Muito tempo casada, minha gente, se separou agora nessa pandemia. Oi, viruzinho dos infernos, inferno. Olha, vem pra destruir, esse vírus parece o João 10-10. Vem pra matar, roubar, destruir, tomar o que é seu e acabar com a família. E aí, aqui, me ligou, me ligou. Oi, Jurema. Ô, meu amor, saia dessas lágrimas. Sim, meu amor, quanto tempo de casada com Astofo. Meu Deus, uma aposentadoria. Uma aposentadoria. Mulher, eu estou passada. Sim. Ó, meu amor, o segredo pra você continuar casada nessa pandemia com o véio é vocês fofocarem os dois juntos mais do que duas velhas. Essas velhas solteiras ficando na porta falando da vida dos outros. Tem que ter esse espírito, meu amor. É, porque fufufufufufufufufá já não sai mais, né? É, meu amor. Minha filha, um casamento desse quando acaba, não é pra chorar não, é livramento. Foi o senhor dando livramento. É, Astofo, meu amor. Pior do que você ser casada com o véio, ficar viúva e não herdar nenhuma aposentadoria. É! Olha, jurinha, mas antes não só do que mal iluminado, minha filha. Não fique triste, não. É! Arruma um novinho. Vou lhe dar um canal de um novinho. Você paga um ACG por mês. Um novinho dá um trato, minha filha. E você, do jeito que gosta de um cigarro, vai fumar um novinho inteiro. Ha, 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 ha! Ô, meu amor, lembrou-te disso? É! Bate uma roupa nova. Isso mesmo. E não deixe ele ficar... Não, meu amor, não deixe, não. Você é empoderada. Esse negócio de dizer que você não presta, que sua fala é maluca, que você é doida. Esse negócio é de machismo. Nada! Nada! Lembre-se, Jurema, você tem um pé na Bahia. E na Bahia, nós é empoderada. Nós é as melhores. Isso, meu amor. Põe ele no lugar dele. Não valorizou, perdeu, noninha. Quem foi que perdeu, Jureminha? Quem foi? Pois é, amor. Não fique triste, não. Levante a cabeça. Ei, Jurema! Se arrume, porque eu tô sabendo que tem aí uma caravana pro programa de Silvio Santos. Eu acho que a gente podia participar. O que você acha? Vamos lá participar do Topa Tudo por Dinheiro? É que nada! Em São Paulo, ninguém conhece nós duas. Nós vamos brocar. Entramos no Tinder, vai ser Topa Tudo por Noveiro. Fica bem, meu amor. Axé! Axé pra você, viu, Jurema? Ô, Juju! Tá, meu amor? Tá! Que, meu amor, olha! Passado é passado, Juju! Venha pra módia da semana. Segundo, terço, quartaço, quintaço e sexto, porque nós é jovem. Nós precisamos de quê, Juju? Sexo! Vamos viver, Juju! Sexo é vida, Juju! Um beijo, meu amor! Dá beijo nos meninos e os meninos. Meta a mão no ouvido dessas porra. Meta a mão, meta mesmo. Não coma reggae, não. Aquele que quer abrir pra falar mal de você e quiser comparar você ao casamento, Seu moleque, aquela boca. Mande, fale pra você. Axé, o teu funeral, meu homem? É. Casa com ele, leve pra sua casa. Leve pra sua casa. É, cada uma da sua. Ai, Juju! Pensa mesmo, amor. É isso mesmo. É isso mesmo. Homem é igual bicicleta. De vez em quando tem que trocar corrente e botar uma coroa nova, senão não respeita. Tá bom, meu amor? Um beijo! Tchau, Juju! Certa é ela. Ai, ai. Vem! Que engraça o seu cangote. Entra aqui na minha casa e me xinga, tomando cachaça. Ai, ai. Meio tomaria da penha, ó. Pô, pô. Tchau. Hum. Receba a desavisada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.